Deixa eu aproveitar com essas duas lendas aqui ó, Diegão, meu colecionador, pega o microfone aqui ó. Segundo evento do Galpão dos Games. O que você tá achando aí Diegão? O ano de 2024 é sensacional, tem mais de 60 logística, o negócio tá tipo assim triplicou o tamanho, né, tem cosplay, tem música, tem campeonato, Brasil que eu quero. Brasil que eu quero. E o ano que vem tem a terceira edição, você que tá assistindo não pode faltar, porque aqui é pra amante, entusiasta, colecionador, de tudo você encontra, e aqui é o lugar do mais raro, então quem curte o videogame, vem aí, vai virar um pouco dos games, e esse aqui é o Guina, o cara é um dos caras mais ouvintes aqui. Falou bonito mesmo. E esse aqui é o menino que mais ama a TecToy na vida, viu ué? TecToy! Eu amo a TecToy! Eu amo a TecToy! Diagão, até vou te fazer uma pergunta cara, por que que o Super Nintendo é melhor que o Mega Drive? Não, isso aí... Olha, o Super Nintendo é melhor, eu vou responder a altura, eu fui provocado. Você vai virar até um corte. Ele acabou de perguntar pra mim o por que que o Super Nintendo é melhor que o Mega Drive. Eu até concordo que o Super Nintendo é melhor que o Mega Drive, mas eu tenho bom gosto. E aí, e aí, e aí? Mandou bem, mandou bem. O cara vai jogar o que? Eu quero jogar meu amigo, eu boto desse porque me deram desse, e eu botei desse. Mega Drive é bom, o Super Nintendo é corneta, né? É, é, ó... Os dois são bons, irmão. Os dois são bons. Não dá nada. O bom é que é... Você fica a case dele é muito fodido, né? A case dele é passada, né? Isso aqui é uns games, cara? Isso aqui é uns games, né? É um games exclusivo. É um game exclusivo, mano. É um game exclusivo, mano. É um game exclusivo, mano. É um game exclusivo. É um game exclusivo, mano. É um game exclusivo que a gente tem, mano. Bora ajudar a crescer o canal. Como é que foi o evento, o que você tá achando? Esse ano em relação ao outro? Segundo evento, segundo ano, assim, segundo ano. Eu tô muito grato a todas essas pessoas que confiam, confiam na gente. que confiam, que dão apoio cada lojista cada pessoa que tem aqui, o pessoal fala assim ah, é concorrente não, tem muitos produtos diferentes você quer essa diversidade que eu quero trazer para o público os eventos fazerem com as pessoas vocês conhecerem as pessoas, cada lojista pessoalmente gostar desse lojista muitas das vezes o pessoal compra na internet mas não sabe quem é a pessoa e ter a loja física, eu acho que isso é bom agrega tanto para o vendedor quanto para o consumidor que ele tem essa experiência em real conhecer, trocar uma ideia quando ele tem esse contato público futuramente ele faz o que? ele compra de novo ele compra uma vez hoje aqui, amanhã depois se tiver alguma coisa de Mega, de Super de Nintendo, de Play, de X manda para a loja então já tem esse contato, de work começa aqui o que acontece aqui você vai precisar de qualquer coisa explicando para você o que eu desejo eu desejo que seja um encontro que as pessoas venham esse aqui tem uma quantidade boa de pessoa? tem você vendo aí vocês vêm no canal vocês no sino no próximo por que eu perdi? eu quero ir as vezes vem em casa vacilando e está roubando um evento no sonho deles o Diguinho vai estar lá perdi a chance de ver o Diguinho perdi a chance de ver o Drop perdi a chance de ver o Tio Guina perdi a chance de ver o Falcão não é só a loja tem uma galera do mundo do Diguinho que vem aqui participar vem conhecer vem trocar ideia vem pela amizade vem pelos games então não perde as oportunidades ano que vem a gente vai estar aqui nessa mesma hora nesse mesmo canal se Deus quiser valeu galera obrigado hein assistiu até agora dita a palavra amém no comentário é isso aí 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 é isso aí